A nossa equipe de reportagem conversou com a senhora Carla Vanusa. Ela foi até um supermercado aqui da cidade de Bacabal realizar algumas compras e ao deixar uma sacola na motocicleta, não demorou muito ao retornar. Os seus objetos já haviam sido furtados. Ela reclama da falta de colaboração por parte da empresa onde ela foi realizar as suas compras no pedido de que eles pudessem fazer a liberação das imagens para tentar identificar quem foi o indivíduo que acabou dando esse prejuízo de cerca de quase 5 mil reais em peças íntimas e produtos também de beleza. Eu fui ontem comprar umas coisas no Matheus, vinha do serviço, vinha com a mercadoria que eu tinha levado para a minha patroa para ir lá comprar na minha mão. Eu disse, não, vou encostar, é rapidão, vou comprar só um marroz, vou deixar a sacola aqui fora, deixei enganchada na moto. Foi questão de meia hora. Quando eu voltei, estava só a moto, o lugar mais limpo. Aí eu voltei, falei com insegurança, pedi as imagens, disseram que não liberava só com boletim de ocorrência. Ok, eu vim aqui na delegacia, como vocês sabem, não resista, boletim de ocorrência à noite. Mas eu liguei para a polícia, eles acionaram, foram lá comigo, os policiais foram muito bacanas, tentaram me ajudar da maneira que puderam, mas eles disseram que não liberava só com boletim de ocorrência. O policial insistiu, insistiu, ela disse que não liberava de jeito nenhum, foi uma moça que atendeu. Aí ele ainda pediu as informações, ela deu, né, que nem eu relatei ontem à noite, que tinha sido um rapaz moreno, de camisa verde, bermuda jeans, sandália preta e de boneta, e saiu o sentido da Pitágoras. Mas aí os policiais, ele disse, eu posso, eu só, eu posso entrar e ver para a gente poder ir atrás. Ela disse que não, que não podia mostrar. Aí eu fui para casa, né. Agora vim aqui registrar o boletim de ocorrência, também, infelizmente, a impressora não está prestando, não registrou o boletim de ocorrência, e estou aqui de mãos atadas. Um prejuízo muito grande, porque só as peças íntimas é no valor de R$ 2.150, e os outros produtos o valor de R$ 354. Uma pessoa que trabalha todo santo dia para ter esse valor, eu não tenho condição de pagar, infelizmente. Qual o apelo que a senhora faz aí para a comunidade? Se puder me ajudar, né, ter alguma informação, se viu esse rapaz vendendo essas peças, que puder me ajudar, ajudar a informação, mandar mensagem, ligar, para a gente estar correndo atrás. E qual o telefone para contato? 9-8-2-24-10-68. Além das peças íntimas, quais seriam os outros objetos que teriam na sacola? É produtos, é gel, desodorante, é sabonete íntimo, esses produtos, assim. Eram duas sacolas, só que estava uma dentro da outra. Minha querida, você estava no interior de um estabelecimento comercial... Supermercado Matheus, estava lá. E por obrigação, ele tem direito de te proteger, te dar segurança dentro do local que compete a ele. E isso não aconteceu? Não. Você, como sendo cliente desse supermercado, como é que você se sente? Triste, né, porque eu sou cliente mesmo, só compro lá, só faço minhas compras lá, mas... Aí o segurança, ele dá disso, a gente não pode estar abordando as pessoas, porque a gente não sabe quem é dono do transporte, disse certo, mas vocês veem a gente entrando na moto, veem o objeto, veem uma pessoa chegando de pé, pegando, era para dar mais uma segurança. Ele disse, não, a gente não pode fazer nada. E até a dificuldade de fornecer as imagens. Foi, não forneceram de maneira alguma. Dizem que não só com o boletim de ocorrência, e nem só o boletim de ocorrência, tem que ter outra autorização do delegado para eles poderem liberar a imagem. Tchau, tchau.